Bom, gente, esse aqui é outro, outra calça que eu comprei lá também no bazar e eu paguei esse valor aqui. E eu vou, eu, o que que eu fiz? Era uma calça, eu cortei aqui e já desfiei aqui e vou colocar essas taxinhas. Agora, eu não sei se eu vou colocar essa ou se eu vou colocar essa ou essa cor aqui. Então, eu vou decidir qual que eu vou colocar, daí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, olha só, eu coloquei aqui em cima as taxinhas, vou usar essa aqui mesmo, tá? E o que que eu fiz? Eu marquei aqui com um lápis, tá? Um lápis onde eu vou colocar. Então, eu vou colocar todas essas taxinhas e é fácil colocar, aqui tem uns furinhos, só colocar assim e depois virar com um garfo, com uma faca, qualquer coisa que você consiga virar os ganchinhos, ok? Então, gente, já coloquei todos os spikes e daí eu vou tingir esse short, tá? Daí depois eu vou mostrar pra vocês com que cor que eu vou tingir. Eu resolvi deixar ele dessa cor, eu ia tingir ele de rosa, de azul, mas eu resolvi deixar ele dessa cor que foi o único branco que serviu pra mim. O outro que eu fiz amarelo, eu vendi ele. Então, esse aqui vai ficar assim mesmo e ficou muito bonitinho. Eu coloquei esse cintinho e coloquei os spikes aqui e ficou assim, aqui eu dei umas rasgadinhas nele e aqui desfiou, daí conforme eu for usando vai desfiando mais. Então, ficou assim esse short, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo pra vocês! E aí 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 E aí